Jesus, meu modelo 6 de maio Preparação para o sábado Isto é o que disse o Senhor Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor O que quiser descozer no forno, cozeio E o que quiser descozer em água, cozeio em água E tudo o que sobrar separai, guardando para amanhã seguinte Êxodo 16, 23 No sexto dia, descobriram que uma porção em dobro de maná Havia sido enviada e o povo colhia dois gômeres para cada pessoa Os príncipes foram apressadamente informar a Moisés do que se havia feito Sua resposta foi Isto é o que disse o Senhor Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor O que quiser descozer no fogo, cozeio O que quiser descozer em água, cozeio em água E tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte Assim fizeram E perceberam que ficara inalterado E Moisés disse Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor Hoje não o achareis no campo Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado Nele não haverá Êxodo 16, 25 e 26 O Senhor não é agora menos minucioso com respeito ao sábado Do que quando deu essas especiais direções aos filhos de Israel Determinou-lhes que no sexto dia Assassem o que quisessem assar E cozessem o que quisessem cozer Em preparo para o repouso do sábado Aqueles que no sexto dia deixam de fazer a devida preparação para o sábado Violam o quarto mandamento E são transgressores da lei de Deus Em suas instruções aos israelitas Deus proibiu assar e cozinhar no sábado Essa proibição deve ser considerada por todos os guardadores do sábado Uma solene ordem de Jeová para eles O Senhor guardaria seu povo na prática da glotonaria no sábado O qual ele separou para a sagrada meditação e adoração Deus manifestou seu grande cuidado e amor por seu povo Enviando-lhe pão do céu Comeram pão dos anjos Isto é, alimento provido para eles pelos anjos Depois de terem sido abundantemente supridos de alimento Ficaram envergonhados de sua descrença e murmurações E prometeram confiar no Senhor para o futuro Ficaram envergonhados de sua descrença e murmurações